Para vir para este rodeio, levantei de manhã cedo. O meu querido Vitor Hugo, eu vou contar-te o meu segredo. Eu disse que quer brincar, mas já me deixasse azedo. Eu não dou bola para a miséria, a trova para mim é coisa séria. Eu nunca gostei de brinquedo. Nunca gostei de brinquedo, isso é o que tá dizendo. Nesta vida aqui na terra, todos nós temos aprendendo. Deus me deu o dom da trova, te juro eu não nasci sabendo. Já que eu sou bom no repente, pode vir diferente que eu aqui já estou fervendo. Que você já tá fervendo como panela de angu. Se tu vive ensinando, eu não aprendo nada com tu. E tu te armasse todo, eu te digo a olho nu. Você não quebra o meu bico, porque o meu tico-tico se arma melhor que tu. Se arma melhor que tu, Marco Aurélio é o teu fim. Vou te dizer, meu amigo, tu é um trovador ruim. E pra bater nessa fera, tu sabes, não é assim. Digo perante ao meu povo, tu morre e nasce de novo e você não ganha de mim. Você não ganha de mim, mas de fato tu não sabia. Quer esbancar o avestruz, mas tu não passa de cotia. Tu disse que tá fervendo e eu acho que é água fria. Não dá boa noite em tabela, tu é do tipo da fera, que eu amanso todo dia. Mas isto não é verdade. Te ganho no interior, aqui ou numa cidade. Pra tua mansara fera, te falta capacidade. Deus te dê muita saúde e a tua maior virtude é a tua falta de humildade. Eu humilde sempre fui, na tua vida eu dou um balanço. Tu pode sair na frente, não demora e eu te alcanço. Você quer me avançar, eu tô quieto e não te avanço. Só que aqui nesse rolão chegasse como um leão, mas não passa de um gato manso. E não passo de um gato manso, mas você não vai ganhar. Se resolver me bater, é aí que tu vai apanhar. E o teu sonho na trova era um dia me arranhar. Tá certo, eu te dou um relato, eu posso ser até um gato, mas você não vai ganhar. Tá certo, não vais ganhar. E hoje eu quero te dar flores. Tu sabe que eu canto bem e tu conhece os meus valores. Eu quero dizer pra senhora e relatar pra os senhores. Que esse aqui é o Vitor Hugo, que é o maior refugio no meio dos trovadores. No meio dos trovadores, tu tem que trovar no além. Marco Aurélio, você sabe, me conheces muito bem. Ando que a avião dê carro e também dê trem. Meu verso aqui não declama, quem dera que tu tivesse a fama que esse refugio tem. Que esse refugio tem e a maldade me consome. E eu pergunto pra vocês o que é que eu faço com esse homem. Que diz que é um grande artista e ando esbanjando seu nome. Só que eu não vivo na lame, se eu tivesse a tua fama, eu tava passando fome. Eu tava passando fome, o Vitor Hugo não recua. Não adianta amar com a orelha, porque é muito ruim na pua. Trovador igual a tu, tinha que trovar na lua. Meu verso tu não reclama e falou da minha fama, pois é pura inveja tua. Disse que eu joguei na lama, que é pura inveja tua. Tu tá querendo fugir, mas nossa trova continua. Se esta for a tua esposa, o Marco Aurélio se insinua. Capriche pro pessoal, porque se tu cantar mal, eu tomo a tua xiru. Tu toma minha xirua, mas eu preciso te explicar. Ela faz academia e porrada vai te dar. Pois trai não me trai e até me jurou amar. E não te faça derrogado. E é bom tu tomar cuidado aquela luta MMA. Que luta MMA, tu já merece um recado. Que luta MMA, tu já merece um recado. Eu até perdi as contas dos socos que eu tenho dado. A senhora não leve a mal, que eu não sou mal educado. Mas já que estás na minha frente, seja mais inteligente. Tu estás com um artista errado. Ô rapaz, tu te enleia. Maninha, vagabundo. Maninha. Quer pegar minha casada, isto é chave de cadeia E pegar a mulher dos outros é uma coisa muito feia É falta de honestidade e quem não tem capacidade Pega a mulher alheia Pega a mulher alheia, neste momento eu te digo Escute seu Vitor Hugo, tu tá escorrendo perigo Por trazer tua patroa aqui para o nosso abrigo É linda tua donzela, mas só vou ficar com ela Se ela ficar contigo dá vinho e também bom rum Mas procurou um trovador e ela não encontrou algum Aí achou Vitor Hugo, eu te digo de um a um Mas isto não tem frescura e olhando pra tua feiura Não fica em lugar nenhum Não fica em lugar nenhum Voa mais que um passarinho Há muito tempo, minha amiga, que eu tô vivendo sozinho E ando procurando alguém para dormir no meu ninho E se acaso eu lhe roubar ainda vou te convidar Para ser nosso padrinho Tu é um traste sem talento A minha Irene não gosta de trovador fiasquento Olhou para esta beleza, sabe que eu sou um monumento E eu preciso te dizer É bom você esquecer que aqui nunca sai casamento Com as palavras já foi dado Meu querido Vitor Hugo é melhor Tu toma cuidado Tu tais falando bobagem Tais ficando atrapalhado Não beba canha no frasco Se não gostasse de fiasco Ela já tinha ter largado E dá uma olhada na gatinha Mais ou menos Dá de dez lá na xuxa E ganha da tiazinha Mais ou menos É o problema teu Meu verso é galo de rinha Trato ela por princesa E se depender da beleza É muito pra tua bolinha Eu torço que tu não caia É muito pra tua bolinha É muito pra tua bolinha Eu torço que tu não caia Hoje ela tá de bombacha, não tá vestida Eu devia te enterrar em um palmo de buraco Se tá esmorando em favela, porque é um cantador fraco Comigo tu não cochila, que eu entro na tua vila Incendeio teu barato Incendeio teu barato, mas vou te dar um recado Esta é a minha amada e por ela eu sou amado Quer incendar o meu barraco e eu dou conta do recado Faz favor, tu te concentra e no meu barraco não entra Trovador mal educado Eu sempre fui educado E é coisa que eu não nego Cantar com o sujeito desse é roubar dinheiro de cego Tu pode sair correndo, que com dois passos eu te pego Tu não me causar sufoco e fazer verso com os loucos É o destino que eu carrego Eu destino que carrego Marco Aurélio eu vou dizer Este louco a que te refere sai em jornais e TV Você sabe muito bem que eu vendo bem mais meu CD E isto não tem frescura e mesmo com minha loucura Eu não perco pra você Eu não perco pra você Pra me ganhar tu não nasceu E pra vencer o Marco Aurélio ainda não apareceu Tu és um sujeito louco, quem tá dizendo sou eu É baixo e débil mental Vai tomar teu cardenal Que hoje tu te esqueceu Mas tu respeita esse curinho O meu nome é conhecido do Iapoque ao Chuí Eu tomo a terra e vou trio Nas noites que eu vou dormir Marco Aurélio não leve a mão E mesmo com o cardenal Eu não perco trova pra ti Eu vou te dar uma explicação Vá procurar um doutor que te cure meu irmão Pra não dizer tantas bobagens nos pagos de minha mão Porque eu daqui eu te arremesso Só pode fazer sucesso Tenho um circo de ganas Não vai terminar ou não? É, amizade agora, tá? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Um retrofraço só Meu amigo Marco Aurélio É um provador de primeira Admiro teu trabalho E a tua mente faceira E já que tu me conhece A minha alma hospitaleira Não vou deixar pra depois Esta pua entre nós dois Não passa de brincadeira Não passa de brincadeira Tu é muito inteligente Que corajoso você é Por parar na minha frente E o Vitor Hugo eu conheço É um cantador competente Mas pus a fera na jaude E quando quiser outra aula Me procure novamente Eu não deixo aparecer Com esta cara de vaca Eu vou te dar uma salva Tu não me ganha na prova Só me ganha na barraca Só te ganha na barraca E já te chamei de chofer Olha para a minha Irene Minha flor de bem me quer Foi lá no Facebook Foi em salve se que puder Tu sabe eu não sou otário Falou de mim nos comentários E apanhou da minha mulher Não apanhei da mulher É mentira do xiru Eu nem conhecia ela A xinho que nem tatu Tu passa por aí fedendo Parece até um urugu E entre besteiras tantas Só ela sendo uma santa Para aguentar um crime Para aguentar que nem tu Olha a boia que tu come Se tu depender do talento Tu vais é morrer de fome Não vai vender o que tu tem Nem do rodeio tesouro Ela é flor de bem me quer Ao lado de uma grande mulher Existe esse grande homem Peço licença a vocês A esses versos colados O que é esse rapaz Que jogam no meu costado Diz que canta e faz em verso E são os outros abagualados Pra mim é que nem chinelo Eu canto que nem tropelo E eles dão prova bolado Que vergonha E agora piada E eles dão prova até o lado Chegou me dar um arrepio Tava trovando com tatu E agora chegou E chegou se balaqueando E até a plateia riu Tu vais é morrer de fome Tu diz que é um grande homem Mas acho que mentiu Plutiu Acho que mentiu Plutiu Opia não é assim Isto mais parece um inço Vernizando meu jardim Bota na tua cabeça Tudo tim-tim por tim-tim Eu não vim fazer fofoca E te une com boçoroca Que tu não ganha de mim Eu não vim fazer fofoca Eu não vim fazer fofoca Eu não vim fazer fofoca A honra do teu chapéu Tá debaixo deste chão Tu diz que é um trovador Pra mim tu é redomão E eu te largo a campo fora Coloca atado na cola E te surro só com a mão Ter surro só com a mão Acho que o homem tá louco Encarar o viturugo Não te ponha no sufoco É metido a cantador Mas até é meio louco Que digo meu companheiro Se o homem fosse dinheiro O viturugo era troco Mas servia até pra neto Se foi pra falar bobagem Era melhor que fique quieto E surrar esse aqui Divertimento predilento Meu verso é alegria E se juntado às porcaria Não dá um vitinho completo Cuenta nem boto no bolso Isso aí eu boto fora Porque tronco não perosso Se o verso é rimado Tu é um índio vendroso Vou pegar esse cabeludo E vou botar em cima de tudo E vou me dar ele de troco E a coisa não vai ficar boa Sei que tu não vales nada Mas ela é boa pessoa Tu anda com a morena Mas ela é louco o alemoa Escuta o que diz o tio Tu é uma curva de rio Onde o lixo se amontoa Onde o lixo se amontoa O piato não é de nada Foi numa curva de rio Que eu conquistei minha amada E você chamou de troco No meio da gauchada Eu digo pra os dois parceiros Se os dois fosse dinheiro Eram notas falsificadas E veio da tua linha Pois pro barco esse machinho Não tem guela e não tem rinha O galinheiro só tem O frango e a franguinha Pois índio poeira puxado Num travo no meu postado Porque os dois são as galinhas Porque os dois são as galinhas Esse bicho é muito malaco Anda por aí com frio Porque não tem nenhum casaco E eu vim lá nessa boca E eu sou da terra dos macacos Eu tenho que me dar valor De ser o que era trovador Mas não passa do dois cacos De ser o que é dois cacos Gorducho sem serventia Ou rei momo de carnaval De comer quarenta dias Tu me chamou de galinha Até sonho nem sabia Mas vou te dar um recado Galo velho desbicado E não serve pra tiracrinha Não serve pra tiracrinha Mas fora, por coitada Um covador que nem tu Não pode cantar famada Tomando teu trago, amigo Com amor e devoção Vou pegar esse cabeludo Esfregar que nem um mundo De rasteira até no chão Fala com sinceridade Acho que este amigo Tá faltando Com a verdade Se fosse pra mim Despintir Não vinha da tua cidade Aqui tem o sem valor E ali tem o com Um cantador Com versos pela metade Eu digo pro rapazinho Tua décima escão Já enxugou os três vinhos Um chapéu meio louco Eu olhei pra um sorrisinho Faz favor, escuta aqui Se é pra trovar com ti Deixa que eu canto sozinho Se é pra cantar sozinho Com os cantor afamado Aqui tem o seu CD E tem outro do outro lado Provador no seu chapéu E o meu não tem estado Com amor e devoção É só levir a devoção Dos trovador afamados Os trovador afamados Vão ganhando pedir esmola Até tem um CDzinho Pra vender na minha socola Eu e o Vitor na trova Somos o Pelé pra bola No larga-pare agrícola Pega e faz um abatrículo E vem aprender na minha escola Vem empate Vem empate Não, não, muito bom Não dá por empate Fizeram o Museu Buenacho Bem mais ou menos assim Tem troféu muito bonito O que mais parece um jardim Depois vou trazer minhas fotos E reportagem em Titi É que eu soporto alegrense Pra que algum cacequiense Um dia se lembre E a gente se lembre A gente se lembre É aquela mais esportiva Entre os loucos e andarilhos que andam solto por aí Há tantos que são refugos, mas sobrou o Vitor Hugo que veio parar aqui Que veio parar aqui, mas o Vitinho é competente Sou da terra do Gil do Freita, um trovador inteligente Enquanto eu estiver vivo, eu toco essas trovas pra frente E eu quero dizer pra ti que eu adoro o cacequi e amo demais esta gente E amo demais esta gente, aceita este verso meu Não quero ter dar poaço, eu não sei o que aconteceu Porto Alegre te abandona, cacequi te acolheu Tava nas trevas sem luz, morei pro Morro da Cruz O Vitinho já morreu O Vitinho já morreu, eu vou vir prestar coxilha Vou casar com uma donzela, fazer um filho e uma filha Que seja com uma caceguiense que o baxinho trova e brilha Aqui tem hospitalidade, esta é uma linda cidade e faz parte da minha família Faz parte da tua família, teus vizinhos tu queimou Diz que é para ter poaço e pra dar poaço eu estou É uma galeria de arte dos troféus que tu ganhou Vitinho me escuta bem, cada troféu que tu tem é um laçaço que eu tenho É um laçaço que eu tenho dou, mas eu não vou pra o mundel Conheço bem tua terra, sapucaia e São Léo Conheço o que é a estrada, conheço o que é o céu Conheço o que é um abraço e as amizades que eu faço Vale bem mais que troféu Vale bem mais que troféu Pra cantar não tenho afogo Tu não passa de um gatinho, mas pensa que é um lobo Acha que com caminhada vai percorrer todo louco Sem precisar que alguém mande Dos trovadores do Rio Grande Tu é o mais louco e mais bobo É o mais louco e mais bobo O barbudo preste atenção Eu sou baixinho, talentoso e também sou um campeão Vou te dizer uma coisa que eu cultivo a tradição Não sou pior do que o lobo Posso ser louco, ser bobo Mas sou alegria do povão Concordo que você é a alegria do povão Já que mandaste o troféu Manda a cama e o colchão Traz os trazes que tiver e vem morar neste galpão Só que não vai ter barbada O Florival ter tão inchada Pra ficar pinto Pra me capir no verão Eu vou jogar um baralho Desculpe que eu errei o verso E é que às vezes trovo, às vezes falho Vou morar na tua casa Eu chego e pego o atalho Eu digo nesse segundo Vitinho não é vagabundo Pode chamar que eu trabalho Pode chamar que trabalha, mas tu pode te estragar É só mostrar um serviço Se tu começa a excomungar Hoje lá em cima do palco O zizinho tu foi queimar Peço a Deus que trepeserve Porque baixinho só serve Pra fazer os grandes brigar Pra fazer os grandes brigar Mas eu faço a alegria Eu tenho um metro e sessenta Mas também a valentia Já surrei muito barbado Lá nas bandas de Santa Maria Sou trovador competente Sou trovador competente Mas vale um baixinho valente Do que um grande sem ser ventinho Que um grande sem ser ventinho É um destino que Deus te deu Todo mundo é prevalecido Todo mundo é prevalecido Todo mundo é prevalecido Eu fiquei observando Porque até em mim doeu Vitinho lugo Tu me escuta Que na mala da garupa Quem vai debater Quem vai te bater sou eu, tu vai passar perigo Vou tirar a tua bomba e te dar um furo no meu Se resolver me apertar, Vitinho é teu inimigo Tá certo que eu respeito primeiro, tu canta direito pra depois trovar comigo Pra depois trovar comigo, amigos tem mais de cem Um abraço pro Florival, que os anjos digam amém Graças a este casal, se inaugura recém Mas quero encerrar assim, pra mim tu é igual um chupim Que nem casa tu não tem Que nem casa tu não tem Nem vou explicar pro seu dom, Eli Eu tenho pai, eu tenho mãe que não estão presente aqui Eu trabalho no MQG, que fica logo pra ali Pra dizer de a porfia Aqui eu fiz moradia no coração do cacete Salto o quente aqui, né Salto o quente Faltou só o ramalho, vem ramalho, vem o copo lá Salto o quente Obrigado.